Olá, você está na 11ª temporada da Reconect. Você sabe quem foi o Bispo de Maura, o fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira? Saiba agora na Reconect. Olá, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliado à TV Cultura, 11ª temporada, programas quentíssimos, Roberto Leão, 4 anos de programa, mais de 200 horas de programação sobre espiritualidade. Estamos ficando velho. Estamos ficando velho. Cabelo branco, mais magro. É muito bacana a gente ver os primeiros programas, Roberto. Tu 30 quilos mais gordo. Eu era bem gordinho. Em compensação, tinha cabelo preto. E tinha cabelo, inclusive. Eu me prefiro agora. Estou mais feliz comigo agora. Eu também. Te prefiro agora. A mim, não. Eu prefiro a 4 anos atrás. Está lindo, meu querido. E os programas andam a repercussão incrível. Estou muito feliz. O programa passado sobre Maria Madalena. Se você perdeu, tem no YouTube. Fantástico. Patrícia. Patrícia, ela veio aqui. Ela é uma grande estudiosa pesquisadora sobre a Igreja Primitiva. Falou sobre a verdadeira face de Maria Madalena. Então, se você perdeu a semana passada o programa, vai agora no YouTube e vê lá. Nós somos 4 anos de programação, né, gente? São mais de 200 horas de programação. Então, você pode maratonar aí muito tempo de programa. A gente falou sobre Maria Madalena e continuando essa tocada, né, histórica de personagens importantíssimos. Hoje, vamos falar de um personagem importantíssimo para a história da religião no Brasil, né? Do catolicismo no Brasil, né? Para falar sobre o Bispo de Maura, que foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Está aqui com a gente. É um prazer de receber o padre Arthur Pinheiro, o grande historiador, ex-professor da Universidade Estadual do Ceará de História. Prazer. Muito bem-vindo, professor. Muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Eu sou um telespectador do programa de vocês há muito tempo. Eu sou de Capistrano. Vizinho da cidade do nosso... Aquele que sempre faz programas aqui. Jovam Mendes. Jovam Mendes. Jovam Mendes. Ele é de graça. Beijo, Jovam. Ele está aí na minha... Na bibliografia. O Jovam Mendes está na bibliografia do meu livro. É uma pessoa que sabe, tem uma mente, sabe tudo sobre a história da igreja. E é um prazer falar sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira e Dom Carlos do Arte Costa, o Bispo de Maura. Pra nós na igreja, canonizada em 1970 com o título de São Carlos do Brasil. Olha que interessante. Arthur, pode chamar de Arthur ou padre Arthur? Pode chamar de Arthur. Pronto. Não, eu tenho que respeitar o padre Arthur. Padre Arthur, me diga uma coisa. O senhor há quanto tempo o senhor é padre? Isso é muito curioso. Eu sou... Eu me ordenei... Eu fui ordenado com 67 anos em novembro do ano passado. Olha aí, recente. Depois que eu me aposentei da Universidade Estadual, eu já tinha pesquisa lá sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então, o senhor já tinha chamado a sua atenção na história da... Mas o senhor era católico? Era católico, sim. E continuou sendo católico. Não, lógico. Mas aquele católico tradicional dentro da Igreja Católica. E como a Igreja Brasileira tem a possibilidade do padre casado poder ser ordenado, então essa era... Lá em casa foram três para o seminário. Um chegou a fazer teologia e na hora ele desistiu. E eu que não estava na relação lá dos que o papai colocou para o seminário, terminei sendo padre da Igreja Brasileira. Mas o senhor queria ser seminarista? O que lhe impedia era a questão de ser debato, é isso? Não, eu... Assim, quando eu era jovem, por causa do trabalho, eu nunca... A vida, né? A vida não levou. Eu fui encaminhado para outro lado, para a educação. Mas com o conhecimento... Eu conheci a Igreja Brasileira em 2001. Eu coloco aí no livro que a minha mãe falava do Bispo de Mauro, quando eu era pequeno. Mas falava em cima de uma narrativa que o jornal O Nordeste, aqui da Diocese de Fortaleza, era lido no interior pelos católicos, falavam, né? Assim como uma... Para as pessoas não entrarem na Igreja Brasileira, não procurarem, vamos dizer assim, com preconceito, E ficou aquela coisa na minha cabeça. Quando eu encontrei aqui em Fortaleza o nosso bispo, então, né? Dom Luiz Fernando Cabral de Barros, eu comecei a ter contato com ele. Aí comecei a fazer a pesquisa sobre a Igreja Brasileira, mas não tinha ainda, assim, a ideia de ser padre. Aí depois eu vi que, depois de aposentado, eu vou me dedicar ao Evangelho. E aí tinha essa possibilidade da Igreja Brasileira que dá aos padres, as pessoas casadas. Nós temos padres casados e padres celibatares. O celibato, para nós, é uma opção. É uma escolha. É uma escolha. Porque o celibato, eu coloco também aí no livro, né? Ele foi uma imposição na Igreja na Idade Média. Mas os primeiros mil anos do cristianismo, os padres podiam ser casados, né? Os apóstolos eram casados, né? Os apóstolos eram casados. Jesus, está lá no Evangelho, Jesus curou a sogra de Pedro. A própria Igreja que coloca o São Pedro como sendo o primeiro papo, o primeiro papo, então, foi casado. Mas me diga uma coisa, desculpa, Roberto. Mas me diga uma coisa, Padre Arthur. O senhor, como está no seu sangue, está na sua história, o senhor foi, inclusive, teve uma coordenação do curso de História da Universidade Estadual, que é a Universidade Estadual hoje e há muitos anos, vem sendo referência no curso de História. Com certeza. O senhor, como historiador, o senhor não pode deixar de ser. Sim. Porque, no seu entendimento, a Igreja Católica, depois de mil anos, veio pregar o celibato aos padres. Bem, aí foi... As decisões, elas são dos concílios, né? É que a maioria do concílio, na decisão, era de padres celibatários. Então, na hora da votação, eles terminaram... Mas, para a gente compreender esse contexto, por que eles eram celibatários? Por que era tão importante o celibato naquele recorde histórico? Os historiadores colocam... Não era para não deixar herdeiro, não. Pronto. Os historiadores colocam que a Igreja, com os padres celibatários, não deixava exatamente herdeiros. Com as famílias, eles podiam ter... Reivindicavam, vamos dizer assim, a posse das propriedades que a Igreja tinha durante muito tempo. Por exemplo, em Capistrano, a maior parte das terras que foram da Igreja e foram doadas por um senhor chamado Pierre Réon. Casas, terras, deixou tudo para a Igreja. A própria fazenda. E isso era comum. Muitas vezes as pessoas não tinham herdeiros e doavam para a Igreja. Então, a Igreja foi acumulando um grande... Uma grande proprietária. Mas eu não quero falar da Igreja. Eu quero falar da Igreja brasileira. Mas queria até... Em Capistrano, queria até mandar um abraço a um velho amigo, Padre Giovanni. Giovanni, isso. Padre Giovanni. Isso, ele passou muito tempo ali na Paróquia da Paz. Um abraço ao Padre Giovanni. Escritor. Ele é Giovanni porque, em 1958, teve um Padre da Padre, Giovanni de Castro e Silva. E foi muito querido em Capistrano. E várias famílias colocaram o nome de Giovanni. Ele é do Mazagão. Olha aí. Aí o seu autor escreveu esse livro muito bacana, que é A Cisma da Igreja Católica, O Bispo de Maura e a Fundação da Igreja Brasileira. Quem foi o Bispo de Maura? Ele foi... Ele era um... Ele foi excomungado pela Igreja Católica, né? É. Romana. Como é que foi isso? Quem era ele? Pronto. O Dom Carlos do Ascosta nasceu em 1888, o ano da abolição da escravatura. Eu gosto de dizer isso, né? No Rio de Janeiro. Logo, com nove anos, ele foi para Roma estudar. Ele fez lá o curso, o seminário menor, que seria equivalente aí à educação básica, né? O seminário maior seria a educação superior. E depois ele retorna em 1905 para o Rio de Janeiro. E em 1911 ele é ordenado padre. Foi ordenado padre. E volta de novo para continuar seus estudos em Roma, para estudar teologia. E ali no começo da década de 20, ele vem com essa sua formação, né? Para o Rio de Janeiro, vai para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele foi... Recebeu vários títulos. E o principal dele, ele foi vigário geral. Então, em 1924, ele foi já eleito bispo, com 36 anos. Muito novo. 36 anos, é. Muito novo. E foi 13 anos de sacerdócio. Ele, então, foi designado para a diocese de Botucatu, em São Paulo. Ele foi o segundo bispo lá em São Paulo. Em 1932, houve a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O São Paulo se revoltou contra o Getúlio Vargas, que começou em 30, a Revolução de 30. Teve um governo provisório. E o governo provisório estava se tornando permanente, né? Então, São Paulo exigia uma constituição. A constituição é constitucionalista. E o bispo de Botucatu, Dom Carlos do Arte Costa, organizou um batalhão chamado Batalhão do Bispo. E participou dessa luta, né? Que resultou na Constituição de 34. São Paulo perdeu, mas as ideias foram vitoriosas. Com a Constituição de 1984. Então, ele era um bispo que participava ativamente da vida social e da vida política, né? Em Botucatu, ele construiu a Catedral de Santa Ana. Ele construiu, ele criou escolas, seminários, creches, né? E ele tinha uma assistência muito grande, dava uma assistência muito grande às famílias pobres, né? Inclusive, ele, depois que criou a igreja, orientava ao lado de cada igreja brasileira que ele devia ter uma escola. No tempo que o Brasil... Que legal. No tempo que o Brasil não tinha, não dava atenção às escolas, né? Em 32... Isso aí ele já foi muito diferenciado, né? Muito já era diferente. Em 32, houve... O Roberto é também da área de história. Assinaram o Manifesto dos Pioneiros, que um dos que assinou esse é o Lourenço Filho, que tem o nome de uma escola aqui em Fortaleza. Então, naquele tempo, já estava preocupado. O Brasil só podia, digamos assim, avançar se tivesse educação. Ele estava ao lado, não desses manifestantes, né? Até hoje muita gente não entendeu isso, né? Isso. O Brasil tem que avançar pela educação. Pela educação. Então, ele já estava com essa preocupação. Mas aí, ele... Os recursos da diocese, ele colocou todos nessa área social. E ele foi muito criticado. Em 36, ele teve que ir a Roma, se explicar... Nesse tempo, não tinha CNBB. Não tinha Conferência dos Biscos do Brasil. Ele foi a Roma explicar a situação da diocese. E a pressão estava muito grande. E também pelas ideias dele. Ele achava que os padres não deviam ser celibatários. Ele defendia que a missa devia ser em língua vernácula, em língua portuguesa, né? Que ainda era em latim. Era em latim. Foi depois do Conselho de Vaticano II que se tornou em língua vernácula. E ele tinha essa visão muito à frente do tempo dele. Ele achava que os divorciados poderiam casar, né? E a igreja não aceitava. E tinha essa ação social. Tem uns historiados. Tem umas pessoas que dizem que ele é um dos precursores da teologia da libertação. Não com esse caráter que hoje, né? Mas naquele tempo ele tinha essas ideias. E aí, em 1937, ele saiu da diocese. Ele diz em um dos depoimentos que assinou a carta porque colocaram o papel e ele não prestou atenção. Então, tem uma dúvida aí se ele foi forçado ou não a pedir a renúncia. Aí, ele sai da diocese de Botucatu, vem para o Rio de Janeiro e recebe um título de uma diocese extinta do norte da África, na Mauritânia, a diocese de Maura. E ele fica com o título de bispo de Maura. Aí, ele funda uma revista, Mensageiro Nossa Senhora Menina. E aí, começa a escrever as suas ideias nessa revista. Porque ele não podia escrever nos jornais oficiais da igreja na época. E ele teve muito sucesso. E aí, começa, em 1939, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, tinha gente dentro da igreja que era pró-fascista. A gente não pode esquecer que, ali, para o ano de 1929, o Mussolini reconheceu a igreja como Estado. Deu liberdade ali ao Vaticano. Então, tinha algumas pessoas na igreja que eram realmente fascistas. Estariam do lado dessas ideias. E ele denunciou, denunciou, denunciou. E isso ficou muito... Cada vez mais, assim, o relacionamento dele com o episcopado nacional ficou mais fragilizado, vamos dizer assim. Em 1943, o Getúlio decretou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele manda um decreto, está aí no meu livro, parabenizando o Getúlio por ter optado pela liberdade e ter sido contra o nazismo e o fascismo. E aí, ele diz no telegrama que, para completar, ele devia mandar prender. Aí diz o padre fulano de tal, a irmã fulana de tal, o bispo fulano de tal, que são fascistas. Por isso, por isso, por isso que eu vi. Ele, então, faz essa... Ele estava no Rio de Janeiro. Não esqueçamos que o Rio de Janeiro era a capital da República. Então, ele era muito próximo do governo. Findou que, em 1945, ele foi excomungado por Pio XII. Papo Pio XII. O grande motivador da excomungação dele. Todas essas questões, agora, ele diz no manifesto, ele diz assim, os brasileiros, mais ou menos assim, os brasileiros sabem, estão sabendo pelos jornais que eu fui excomungado. Eu fui excomungado pelo meu irmão Eugênio Pacelli, que é bispo como eu, que é o bispo de Roma, ele nem chama de papa, que é bispo como eu, partor de ovelhas como eu, que não podia fazer isso, mas fui excomungado. Porque, ele diz, eu denunciei o nazismo e o fascismo dentro da igreja aqui no Brasil. Ele diz isso no manifesto. E o manifesto está aí no meu livro e está na internet. Manifesto à nação, Dom Carlos Duarte Costa. Então, esse seria, vamos dizer assim, o fulcro, o principal. Mas, também, todas aquelas suas ideias... Mas não era uma vontade dele. Ele não queria, ele não estava insatisfeito com a igreja. Com a igreja naquele momento. Porém, ele teria continuado lá. Ele queria realmente só uma modificação dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Muita coisa que ele defendeu, depois o Conselho Vaticano II, por exemplo, a missa, a missa em português, foi depois concedida, foi depois oficializada. Ele fez muitas, ele tinha umas ideias bem revolucionárias. Sim, muitas, muitas. Então, assim, a questão de colocar igrejas do lado das... Escolas do lado da igreja. Desculpa, escolas do lado da igreja. A questão da missa ser na língua... Língua vernáculo. Vernáculo, em português. Ele era contra o nazismo. Contra o nazismo, contra o fascismo. Então, ele era bem... Sim. Ele foi preso em 1944, acusado de ser, exatamente no momento que a guerra estava mais... em 1944, estava no auge da guerra. E ele foi preso e levado. Ele cita, está aí também no meu livro, que foi preso, foi levado, ia ser levado para uma fortaleza, e foi levado para Minas Gerais, ficou numa casa com sentinela. E a pedido da Embaixada dos Estados Unidos e da Associação de Imprensa Brasileira, e, nesse tempo, ainda não tinha a ONU, mas tinha a Liga das Nações, por intermédio da Embaixada Brasileira, da Embaixada, salvo engano, do México e outras, pediram ao governo brasileiro para soltar. Ele passou uns meses preso ainda sob a pecha de ser comunista. E quem defendeu? A própria Embaixada dos Estados Unidos. E mesmo naquele momento que estava na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso culminou para ele. Como historiador também agora, o padre Arthur, se ele defendia uma coisa que é tão óbvia, que é ser contra o nazismo, por que a Igreja se comungou ele? Na época nem era tão óbvio. Na época era o interesse da Igreja. É como eu disse. Tem um livro... Então, por algum momento, o Vaticano aprovou o nazismo. O Vaticano... Como a gente fala, botou... Passopano. Passopano. Olha, é o seguinte, o Papa... Eu não queria falar muito da Igreja Romana, mas o Papa Pio XII... Faltam sobre fatos históricos, para podermos compreender essas coisas. O Papa Pio XII foi o anúncio apostólico do Papa Pio XI na Alemanha. Toda a ascensão do governo nazista, do Hitler, ele era o anúncio apostólico. Ou seja, o embaixador da Santa Sé, lá na Alemanha. Então, ele teve muita proximidade. Tem um historiador, que eu também cito aí, um historiador inglês, que ele escreveu um livro chamado O Papa de Hitler. Então, pesa sobre o Pio XII, essa... Vamos dizer assim, ele não denunciou, ele... A Igreja defende, né? Ele apoiou as pessoas que estavam sendo perseguidas, ele acolheu, ele deu todo apoio, mas eles queriam uma denúncia mais efetiva. E o próprio Brasil, uma postura, né? Uma postura. Mas, assim, o nosso próprio país, na época, no começo da guerra, tinha uma postura muito ambígua. Na verdade, até... O Getúlio demorou, né? A guerra começou em 1939, e o Getúlio só vai entrar em 1943. Ele ficou ali duvidando. Segundo aí os historiadores, né? O Brasil tinha o maior partido nazista fora da Alemanha, né? Para Getúlio, deixa eu perguntar uma coisa. Sim, vamos falando para a gente compreender essa cisma, para a gente compreender como é que funcionava o bispo de Mauro. A gente falou que ele... Que essa ruptura, ela não foi intencional. Diferente de algumas cismas, de algumas rupturas, que a pessoa não consegue mais se encaixar naqueles padrões de determinada igreja e funda outra igreja. Ele não queria sair, como o senhor falou, ele foi até induzido ou enganado para sair e tal. Mas fundou essa nova igreja, não é isso? A gente vai chegar lá. Isso. Mas eu quero saber o que é que foi feito a partir daí, para a gente parar de falar na igreja romana, católica, e começar a falar sobre essa igreja. Certo. O que é que foi feito efetivamente diferente? Mas mais do que um casamento, ou coisas mais práticas, mas o que é que, em termos de filosofia cristã ou filosofia espiritual, religiosa, quais são as grandes diferenças hoje? O senhor fala já, já. Vamos para o intervalo. A gente volta já. A gente volta já. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, autor desse livro Aqui que é o Bispo de Maura E a fundação da Igreja Brasileira Um contexto histórico que fala também Sobre uma parte da história do nosso país Então, além de ser a história de um homem, de uma igreja É uma parte da história da nação Isso, com certeza Então, pastor Padre Arthur Pastor de ovelhas Padre Arthur Padre Arthur Antes de ir para o intervalo, o Roberto fez uma pergunta Eu gostaria, por favor, Roberto, refaça a Vamos lá Então, a gente estava falando sobre essa questão da ruptura E de que, geralmente, as pessoas rompem Com determinadas instituições que não concordam E porque já estão com essa vontade Mas, no caso dele, não foi intencional Pelo menos parece que não foi intencional Ele foi levado a fazer essa ruptura Com essas coisas que foram acontecendo Ele perdeu o cargo dele Nem foi meio que enganado ali Como você estava falando Teve essa coisa que foi interessante Nada mais fez do que ter uma visão humanitária Exatamente Mas foi levado a essa ruptura Mas qual é a grande diferença filosófica Sim Religiosa da igreja brasileira Para a igreja romana Pronto Então, quando o Dom Carlos tomou conhecimento disso Ele reuniu um grupo Ele já tinha esse pensamento E oficializou Registrou juridicamente A igreja católica apostólica brasileira Porque a igreja, ela é uma só É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus é o cabeça E nós todos somos os membros Agora, tem umas com denominações E a igreja que ele estava É a igreja católica apostólica romana Ele foi excomungado da comunhão Da instituição Mas ele é padre Era padre E era bispo E isso o papo não tira Ninguém tira Tinha um padre que dizia Que padre é padre até no inferno Não tem ex-padre Até no inferno Boa Foi bem Então, ele A igreja brasileira Esse nome Igreja católica apostólica brasileira Já tinha sido Fundada em 1913 Pelo cônago Amorim No interior de São Paulo Só que o cônago Amorim Morreu logo Depois Alguns padres ainda continuaram E ele não era bispo E não sendo bispo Ele não tem a sucessão apostólica Não tendo a sucessão apostólica Ele não pode ordenar Outros padres Nem outros bispos Então, a igreja Morria ali Morria ali Morcou É Então, ele Recuperou esse título E registrou E quais são as diferenças? Vamos lá Primeiro, o governo da igreja A igreja católica romana Ela tem um modelo Semelhante à monarquia Que só não é Porque não tem descendente Mas ele tem O papa Ele é até O papa até morrer Ou então renuncia O último papa Renunciou Então, o governo da igreja Ele é Ele é centralizado No caso da igreja brasileira O presidente Ele é apenas o presidente Da instituição E tem um mandato De quatro anos E pode ser reconduzido Por mais quatro anos Os bispos têm autonomia Na sua diocese Agora O governo da igreja É feito pelo concílio O concílio Todas as igrejas têm E o concílio Acontece a cada Quatro anos E se algum bispo Tiver Vamos dizer assim Saído Do roteiro Então ele pode ser A sua correção É feita pelo Pelo concílio Mas nenhum outro bispo Nem o presidente Pode interferir Na diocese De um bispo Então começa aí Essa mudança Mas o concílio É feito de bispos E o presidente Obrigatoriamente Tem que ser um bispo Um bispo Isso Escolhido Ele é Ele é O líder Dos iguais Aí no caso O presidente O presidente da igreja Ele Ele tem Um Peso dois Na votação do concílio Ou não? Não Ele é Igual As demais A maioria É que decide Então isso aí É o governo Da igreja Outra coisa A igreja também Ele se inspirou Exatamente assim Na igreja primitiva Que a igreja primitiva Os bispos Tinham totalmente Autonomia Você vê As cartas de São Paulo Não é? Dos outros De todos os apóstolos A igreja coloca Que São Pedro Foi o primeiro papa Mas mesmo sendo bispo De Roma Quando São Pedro E São Paulo Vão para Roma Não tem interferência De uma Sobre o outro Quando São Paulo Dizia Que para ser cristão Não precisava Ter aquela A circuncisão Ele decendeu isso O Pedro Não foi dizer Que Não ordenou Que ele estava errado Nem nada Houve o primeiro concílio Que é considerado De Jerusalém E eles decidiram Fizeram a decisão Que o Paulo Estava certo E passou assim Os cristãos Serem batizados E não ter mais Aquela Obrigatoriedade Existem quantos membros Da igreja brasileira Hoje? Membros Você diz Que de Bispos Bispos É Nós estamos fazendo Um censo Ainda Se você entrar no site O censo ainda Não foi publicado Mas temos no Brasil Mais ou menos Uns 30 E aí está registrado 32 dioceses Mas nós temos também Já em outros países A igreja católica Apostólica brasileira Por exemplo Do Paraguai Temos Existem missas Nos Estados Unidos As pessoas Tem na África Várias Várias missões Mas você fica perguntando Mas sim Mas funciona a dinâmica Dessa igreja Tem uma igreja também Naqueles mesmos moldes A igreja é o mesmo modelo É a mesma liturgia É a liturgia É a liturgia Da igreja católica Da igreja católica É a mesma missa Houve um problema Que Entrar Existe a comunhão A comunhão Só que nós damos a comunhão Em duas espécies O sangue E a hóstia O vinho E o pão O pão E o vinho Mas é a mesma É a mesma liturgia Como eu disse A missa É da mesma Da mesma forma Porque é a missa Original Só que algumas reformas Que foram feitas No Vaticano II A nossa igreja Não tem São É um pouco diferente Por exemplo Nós Quem é católico Eu celebrei uma missa E a moça Me disse assim Eu pensei que já estava perto de terminar Porque o senhor Quando a gente canta a paz 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 de Cristo Já está bem no final Mas o senhor cantou a paz Antes do ofertório Pois é É antes do ofertório Então só Por exemplo Nós dizemos assim O senhor esteja com vocês A igreja católica O senhor esteja convosco E ele responde Ele está no meio de nós Nós dizemos O senhor esteja com vocês Aí ele diz assim Com você também Que antes também era assim Na igreja católica O senhor esteja convosco E contigo também Mas tem primeira comunhão Batismo Primeira comunhão Batismo Casamento Casamento E aí o casamento Tem a diferença Porque nós fazemos o casamento De segunda união Nós aceitamos o divórcio O divórcio foi aprovado no Brasil Em 1970 E em 45 Já estava no estatuto Da igreja brasileira Ele foi muito avançado Então eu falava Das diferenças Essa concepção Da pessoa ter Voltando assim Pagando mais a parte prática Na igreja católica Se você não foi batizado Na igreja católica Já é adulto E quer se casar Você tem que passar Por todo esse processo Fazer o batismo Fazer a crismo Mesmo que seja express Mesmo que seja rápido Não, é a mesma coisa A pessoa para casar Na igreja brasileira Tem que ter se batizado Mesmo na igreja católica Nós aceitamos Todos os batismos Que são Que sejam feitos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Olha aí Que essa é a diferença Tem igreja que só faz Batismo em nome de Jesus Ou em nome do Pai Em todas Nos três Que a igreja católica Também faz Aceitamos a comunhão Dos santos Todos os santos Também A Maria Toda Nós temos Inclusive A padroeira da igreja É Nossa Senhora Menina Que ele trouxe da Itália Essa O padre Para fazer uma pergunta A igreja O nome da igreja É a igreja católica Apostólica Brasileira Apostólica Que fala dos apostos Porque tem a sucessão apostólica Os bispos Tem que ter Tem igreja Que tem o nome de bispo Mas ele não tem A sucessão apostólica Então o Dom Carlos Trazia a sucessão apostólica Ele foi Ele foi Ele foi sagrado Pelo bispo do Rio de Janeiro A ser bispo do Rio de Janeiro Então dele Da igreja romana Nós trazemos A sucessão apostólica Todo padre Que ele Ordenar E todo bispo Que ele ordenou Trouxe a sucessão apostólica Mas falando de apóstolo Eu queria Eu sei que a gente Combinou aqui De não falar Mas os apostos O senhor não O senhor não está falando Pela igreja Eu quero falar sobre o senhor O seu padre Arthur Um doutor Um mestre Um ex-coordenador De um curso de história De uma importante universidade Aqui do estado do Ceará Nós começamos semana passada Com a Patrícia Que ela é pesquisadora Estudiosa E falou sobre Maria Madalena Como é a visão Da igreja brasileira A respeito de Madalena E se ainda Na liturgia da igreja Ainda pregam ela Como prostituta Não A igreja católica Brasileira Ela tem A sua Como eu disse Essa mesma Cultura Vamos dizer assim Da igreja romana Mas a gente Não entra nesse Nesse detalhe Nesse mérito Nesse mérito De prostituta Eu adquiri Depois daquilo O livro Vou ler Para me poder Ter mais Uma posição Mas O que ela falou É muito certo Maria Madalena Estava ali Está bem descrito No evangelho De São João Quem Vai primeiro Ao sepulcro É Maria Madalena E vem Correndo Ele diz assim São João Vai em segundo lugar Mas o O que ele Jesus O que mais amava Saiu correndo E Pedro Que era mais velho Foi correndo um pouco Mais atrás E a Maria Já estava lá Tanto a Maria Madalena Como a Maria Mãe de Jesus Então eu aceito Eu particularmente Aceito essa tese Da sua santidade E a igreja também Aceita sobre a sua santidade E essa Como ela fala A prostituta Isso aí A gente vê mais Como Jesus Igualando O pecado De todos O pecado daquela mulher É o pecado de todos Está certo Ele não disse Que ela não pecou Ela pecou Agora Quem não tiver Nenhum pecado Atire a primeira pedra E todo mundo tinha Então ali Jesus É que parou Porque O preconceito Contra a mulher Era muito grande E ainda continua Aquela história A história do arrebatamento Aquela história do arrebatamento Se todo mundo Que for arrebatado Foi só quem seguiu As ordens de Jesus Ninguém vai ser arrebatado Não sei porque o povo Espera tantos arrebatamentos Porque quem nunca pecou Que suba Quem é que sobe Só quem não pecou Foi Jesus Então Quem é que sobe Mas voltando Nos seus ensinamentos Assim na sua Homilia Na sua homilia Assim não Sobre o livro Sim Onde é que se adquire Esse livro Sim O livro É adquirido Só por mim Só através Vai sair o seu whatsapp Vai sair o whatsapp É um resgate histórico Como eu falei Falar além do resgate histórico Da importância Do bispo de Maura Mais uma coisa Que eu não falei Nós não temos A confissão auricular Porque também Ela foi criada Depois da idade média Então o Dom Carlos Aboliu A confissão auricular Ele disse que ela é imoral Que as pessoas Era fofoqueira O padre ficava sabendo Das coisas Dos demais Então nós damos A bênção O perdão Dos pecados No ato penitencial Que a própria igreja Iniciou Assim Depois da idade média Que ela criou Então nós A pessoa faz O perdão Pede o perdão A Deus E o padre Dá a absolvição Em nome do pai Do filho do Espírito Santo No início Da Da Santa Bissa Para que ele possa Celebrar dignamente Como diz Zero a vida Isso Então não temos É outra grande diferença Então foram essas diferenças O celibato Não tem o celibato Obrigatório O casamento De pessoas Da segunda união Não tem a confissão Auricular E o governo da igreja Ele é Um governo eleito A cada quatro anos E o O seu presidente Não tem poder Sobre as dioceses O padre Deixa eu botar fogo No parquinho Posso? Se me permite A igreja Católica Apostólica Brasileira Ela celebra E reconhece Casamento De pessoas Do mesmo sexo? Não Sendo curto A única igreja Que consegue Que celebra Até hoje Que eu sei É a igreja Anglicana A nossa Ainda não Não foi aprovada Mas qual a posição Da igreja Em relação a isso? A igreja aceita Nós damos a comunhão Dos casais Mas o fato Do casamento A celebração Mas acolhe Ou só aceita? Acolhemos Acolhemos E como eu disse Damos a santa comunhão Porque Quem faz O perdão Você pede a Deus Você é quem tem Que pedir a Deus Então se você Está arrependido Dos seus pecados Voltando Então nós damos A comunhão Então quem vem Para a mesa Da comunhão Então nós Assim Fazemos Nós Outra coisa também Em 1970 Eu dei um cordel aí Não sei qual é O estado de vocês É o seu A igreja São Cícero de Juazeiro É Canonizou o padre Cícero Com o título De São Cícero de Juazeiro Há 51 anos Atrás Nós fomos A igreja católica brasileira Deu esse passo Muita frente Também Que legal Que legal Agradeço aqui Meu livro Eu ganho meu livro Com autógrafo Que legal O meu também Obrigado Para Roberto Leão Mais bonito da Reconex Bonito Ele gente Padre Arthur Muito obrigado Parabéns pelo trabalho Pelo resgate histórico Obrigado Parabéns Pela coragem E depois de aposentado Procurar sua forma De servir mais Continuar servindo Serviu como educador Por muitos anos Educando Formando Pessoas E agora Formando Continuar formando Pessoas E guiando pessoas Isso A venda desse livro Roberto E Bernardo É para a construção E manutenção Da Capela de Taipa De Todos os Santos Eu estou construindo A Capela de Taipa Na localidade De Carquejo dos Alves Em Capistrano Eu celebro lá Uma vez por mês Passo dois Final de semana Também atendendo As pessoas E a renda dele É para essa minha missão Muito bom Muito bom Muito obrigado Padre Foi um prazer tê-lo aqui Foi um prazer conhecê-lo Seja sempre bem-vindo A Reconect Obrigado Roberto Obrigado Bernardo Nos reconectamos Claro que nos reconectamos Bacana Vou ler aqui na íntegra A história de um bispo Que estava além do seu tempo Que criou aí uma igreja Que também revolucionou E vem revolucionando Em algumas posições Algumas posições Não precisam ser revolucionadas Mas é uma busca constante Com certeza Muito obrigado a você Que acompanhou Que abriu mais uma vez As portas da sua casa Aqui para a Reconect Até o próximo domingo Um beijão De Taipa Padre Que interessante Estou fazendo com material Já está fora do ar Material Mais ou menos Até o próximo domingo